Bom dia! E a minha voz, convosco também. Ok, isto não me está a correr bem. Então eu vou-me arranjar, porque vou sair de casa daqui a nada, por isso tenho que me arranjar. Pronto, já estou vestida, já estou volta a maquilhar-me. Eu vou tentar mostrar-vos o meu outfit. Acho que não sei se vai ser possível, porque esta câmara que estou a usar é só da fonte frontal. Tenho de continuar, porque estou um pouco atrasada. Não muito. Uma atrasada que tenho que me despachar, não posso estar a falar muito com vocês por agora, mas eu vou-me despachar. Ok, eu já estou fora de casa, eu não sei se eu, eu não estou maquilhada, ok? Eu esqueci. Mas eu não sei se eu vos disse, eu não vos disse. Pronto, eu estou em Viseu e vim como vai em Viseu, porque nós viemos buscar a nossa nova cadela. Eu vou lá buscá-la, eu já vos mostro. Então, eu já estou com ela, nós e o meu pai viemos ao cantinho dos animais. Não, não vai por aí, por aí não. Eu vou mostrar. Não sei se perceberam, mas é uma asque, só que é castanha. Muito, muito fofa, é gira. E nós viemos aqui ao cantinho, que era para ver se ela estava bem e assim. E parece estar. E ela não para quieta, é tua. E eu estou atrás dela, porque o meu pai está a tratar de ouvir umas cenas. E queria mostrar-vos como deve ser, mas ela não para quieta. Não sei se tem para ver, mas ela escorre. Pronto, eu vou continuar atrás dela e vou vos dizer alguma coisa. Já cheguei a casa e está aqui a amiga dela, já esteve. A Mega esteve a analisar a Pequenita, que nós ainda não temos não, eu vou chamá-la Pequenita. E aqui está ela, é uma doce. E acho que tenho uma abelha na cabeça, ajuda-me. Não, 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 escorre. Que susto. Oi. E está aqui a Inês. Vai. Então já tem nome? Não. Não, ainda não. Estamos num momento e tudo que ela faz é giro. Ela senta-se, ela deita-se. Então, o ponto da situação é a bebê está a explorar o jardim. Está aqui nos prados verdejantes. Ia cheirar um cocó. Está um sol. Ela é tão gira, meia Deus. Como é que é possível? Eu vou-me a cada lado tão gira, tão fofa. Estás agora a falar a Lisboa? Estou nada a falar a Lisboa. Já está com medo da Mega. Oh, Mega, para! Que chata. Vocês não têm noção, ela está a cheirá-la pela décima vez. E ela está a ficar com medo. Anda cá, Mega, anda cá. Acho que a Mega percebeu que eu estava a falar dela e ficou chateada. Ups! Eita, Mega. A Mega não vai ser demais. Peço desculpa esse meu vlog se basear em cadelas e canhos, mas estou bem feliz porque temos uma nova cadela. E agora está aqui toda a gente, além a Mega e a nova bebê. Não são a vela, mas... E a Timmy veio participar nisto. Ó, e vem aí a bebê. Então, meus amigos, eu queria-vos só dizer uma coisa. A minha ideia este ano era fazer vlogmas. E eu ia mesmo, mesmo fazer vlogmas. Mas eu decidi fazer, tipo, eu encomendo em telemóvel em Outubro. Planete. Aliás, o meu pai encomendou, porque eu tinha feito aquilo como deve ser. E o telemóvel ainda não veio e estamos em Dezembro, a meio de Dezembro. Portanto, eu ia fazer os vlogs com o novo telemóvel porque ia ficar com muito boa qualidade. Este tema deste aqui é o iPod da minha irmã, por isso eu não o tenho todos os dias. Ia fazer vlogmas e já não posso fazer porque a linha nem veio sequer. Eu queria... Eu até pensei, ok, vamos só quando a carlinha vier e assim um dia ou outro com o novo telemóvel. Mas a linha nem chegou. Eu nem sei se vai chegar antes do Natal, mas pronto. Portanto, olhem, isto é só um vlog, não é vlog, mas porque eu não sei se vou conseguir fazer mais vlogs. Mas vou tentar, porque eu adoro fazer vlogs para vocês. Não sei bem o que é que estou a fazer. Então, eu e minha irmãs estamos aqui fora. Estás a ver-te? Estamos a tentar lembrar-nos de um nome para darmos à cadelinha. É assim, vocês quando virem isto nós já devemos ter decidido. Mas não tinha ideias. E eu acho que vou ver a net de nomes. Isso é um bocado claro, mas eu não me lembro de nada. Olhem, eu não encontro o nome. Ai. Eu não tenho nariz ao meu... Eu tenho, dá para ver, mas... Ok. Então, já é de noite. E eu tenho que me arranjar, porque eu daqui a nada vou sair de casa. E eu ainda não sei o que vestir. Acho que como não serve, eu só estico ao cabelo porque me apeteço esticar o cabelo. Pronto, já estou pronta. Eu vou bem simples, porque até vou com roupa quente. Porque a visão é muito frio e eu não aguento ir bem vestida sequer. Portanto, fiz uma maquilhagem muito simples. Vou postar tipo uma sombra preta e está muito simples. Eu acho que não é que a ver, vou ter que levar umas coisas para casa da minha avó. Porque ainda vou ficar lá um bocadinho antes de ir para o jantar. Eu não sei se vos disse que ia ter um jantar. Vou ter um jantar. Pronto, e até já. E vou deixar... Ok, isto eu vou levar de muito barulho. Eu vim deixar as coisas no cerrado, porque eu acho que nunca vos expliquei o que é que é. É basicamente um apartamento que os meus pais compraram na cidade há boi anos. Porque nós vivemos um bocadinho longe. E eu vou levar de cá, por isso vim cá deixar as coisas. Pronto, e já estou. Agora vou para casa da minha avó, a minha pai vai me levar. Porque vou ficar lá à espera, porque ainda são sete e meia, e o jantar é só às sete e meia. Mas o meu pai só me podia trazer a história, então... Então, estou agora a ir para o jantar, já. E está mesmo muito frio. Estou seriamente a ponderar para as luvas. Sejam que... Ok, vá, não está assim tanto frio ainda. E não sei porquê, o liceu... O liceu foi à escola na Onei, no secundário. Chama-se mesmo... Quer dizer, não se chama liceu, mas nós chamamos liceu. Está com um boé a luz, eu não... Nem acho que eles não fazem isto. Tipo... Espera aí, eu já vos mostro quando estiver no meio. Mas está com decoração natal, isto não é normal. Isto é o primeiro ano que fazem. Até está giro. E esta tem um pará de rolar a ver. Ok, até já. Então, eu já cheguei à casa. Já vos estou pijando, como podem ver. E vou-me deitar e dormir. E ainda tenho que tirar as lentes. Está-me uma goa imenso. E pronto. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Eu tentei fazê-lo assim mais pequeno. Porque, pelo menos, as pessoas... As minhas amigas dizem que os meus vlogs eram muito compridos. Estão pronto. Vou tentar não os fazer tão compridos. Se gostarem desse comprido, sigam nos comentários, por favor. Que é para eu provar os meus amigos que... Não. As pessoas gostam de vlogs compridos. Eu gosto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.